Eu sou a Edneia, professora de Geografia da EMF Norma Gordelho, o Kaique, e estou aqui para falar um pouquinho do projeto desenvolvido na nossa escola. Ele foi destinado aos alunos dos nonos anos e tem como tema a sustentabilidade. Nós demos início a esse projeto com uma visita na Usina São Manuel, que é referência nesse assunto. Já receberam vários prêmios nesse segmento de sustentabilidade também. Lá fomos recebidos por um engenheiro e por uma bióloga, que fizeram uma palestra e demonstraram toda a produção, desde o plantio da cana-de-açúcar até a finalização do produto. Eles produzem açúcar, etanol e levedura. Demonstraram também os cuidados que eles têm com os recursos naturais e também os diversos projetos na área de sustentabilidade social. Depois nós demos um passeio pela usina, conhecemos essas áreas de produção e fomos até uma trilha, que fica numa reserva que a usina mantém. São aproximadamente 4 mil hectares de mata atlântica, onde a usina mantém e monitora, com a ajuda de engenheiro ambiental e também uma bióloga. Lá essa bióloga demonstrou as espécies do local, contou um pouquinho da história e depois nos levou para uma estufa, onde ela leva essas sementes retiradas dessa área de preservação ambiental e reproduz. Quando mudas, elas voltam para o meio ambiente ou nessa reserva ou no entorno da usina, que também é uma região muito bonita, muito arborizada. Na nossa escola, nós demos seguimento ao projeto de sustentabilidade, tomando algumas atitudes. Nós plantamos 15 árvores na área interna da escola, espécies do nosso bioma. Nós coletamos lixo no entorno da escola também e fizemos uma pequena horta orgânica. Já produzimos alface, couve, algumas hortaliças. Para mim, eu me senti muito feliz de estar à frente desse projeto. Acredito que ele tenha sido muito aproveitado pelos alunos. E agora, mais feliz ainda, por ter sido indicada para o Prêmio Interésio, é uma honra muito grande. Estou muito feliz mesmo. E parabéns às pessoas envolvidas. Todo o projeto direcionado à educação, aos professores, é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço de coração e uma boa noite a todos.